Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui eu trago duas maneiras de como alargar somente o cos do jeans, da calça jeans. A pedido de algumas seguidoras como alargar apenas o cos da calça jeans e algumas dicas também no decorrer do vídeo. Eu sou Lia Andrade e você está no canal Limpopo. Estou sempre dando dicas de como ajustar, consertar, customizar, transformar roupas também. Mas são dicas tão importantes que vale a pena compartilhar com outros. Vamos para mais um vídeo. Duas dicas de extrema importância. Então gente, o problema está aqui no jeans para poder fechar. Eu posso ter que fechar, mas só que aí olha como é que fica apertado. Então o problema está no cos. Mesmo, olha, eu posso conseguir fechar, mesmo fechando. Mas como ficaria atrás? Olha a quantidade que tem de tecido atrás, devido a telordose nessa curva. E está fogo atrás. Mas meu problema está aqui, está me incomodando. Então, o problema está no cos. Não é na calça. O cos está pegando. Então vamos ver como que eu vou fazer. Gente, então é essa calça jeans que eu vou alargar o cos. Porque eu não alarguei cos ainda de calça jeans, a pedidos de muitas. Perceba que está no original. Só tem trancinha. Eu não desmanchei ainda. Eu já expliquei em outros vídeos que muitas vezes a calça está apertada devido só ao cos. Não tem nada a ver com a parte de baixo. Mesmo que tendo um pouco de elastano, não é muita coisa. Mas o cos, devido à costura, devido à trança, acaba não esticando muito. O que dificulta a pessoa, o que faz com que a pessoa não tenha conforto com a calça jeans, mesmo gostando. Então, se você alargar apenas o cos na calça jeans, já vai ajudar. Então eu vou mostrar, vou tirar a medida, mostrar para vocês quanto que tem essa calça jeans. Outro detalhe, perceba que a trama do cos, olha só, a trama do cos, está em pé. Olha, essa parte branca. A parte de baixo, também, o bolso, também. Mas por que a parte de baixo ainda estica mais do que a parte de cima do cos? Devido ao trançadinho, que impede que isso aconteça. Então, o que a gente pode fazer? Como eu já mostrei em outros vídeos, a gente pode alargar somente o cos. Então, eu vou mostrar nesse vídeo duas maneiras de alargar esse cos. Então, uma das maneiras serve até para a grávida, né? Para quem gosta do jeans, não abre mão do jeans. Então, eu vou desmanchar só nessa parte daqui para trás. Eu vou desmanchar as presilhas só na parte de cima. Uma dica, não desmancha a presilha aqui, porque corre o risco de rasgar o cos da calça. Então, abre a presilha no meio, é melhor que faça isso aqui, ó. Faz isso aqui. Só tem cuidado com o dedinho, gente. Outro detalhe, eu comecei a desmanchar aqui e me lembrei. Olha, então, quanto que está a minha cintura aqui? Então, quanto que está a minha cintura aqui? Só para a gente ver o resultado final depois. Está dando 43. 43, né? Corresponde a 86. Aqui. Então, eu vou evitar desmanchar esse pedaço, a pedido de algumas pessoas que têm máquina doméstica. Então, não é nem máquina doméstica, porque não há necessidade realmente. Aqui, ó. Você vai puxando. Está aqui o cos, gente. Já me deu o cos e vocês viram. Olha, sem o cos, quanto que a parte de baixo dá? Quanto que fica a parte de baixo? Olha aí. O que prende é a costura. Olha a quantidade. Agora, você imagina, se vocês tiram essa ponta também e desce apenas um dedinho na frente ou nela toda, você vai ganhar muito mais. Por quê? Porque a calça é assim, não é? Se você abaixa pelo menos um dedo da sua cor, quanto mais você abaixar, mais larga ela vai ficar. Isso é normal. Então, você pode também chegar essa parte do bolso um pouquinho pra cá. Essa tem esse rebitezinho, mas pode tirar o rebite e chegar um pouco pra cá. Eu não vou fazer isso na minha, porque eu preciso de pouca coisa. Mas é só pra você ter ideia de que você pode fazer na sua roupa. Então, quando... E tem gente que falou comigo. Mas se fizer isso, o bolso vai ficar aberto. Mas só. Se você abrir muito e não há necessidade, você já vai estar ganhando aqui nessa parte. E outra coisa, olha a parte de trás. Tem costuras que prendem. Você pode soltar a costura. Olha aqui. Olha o tanto que cede, gente. Então, você pode o quê? Aumentar apenas no cos. Agora, você pode experimentar a sua calça sem o cos. E ver como que vai ficar nessa região aqui da barriga. Dê uma olhada como que vai ficar aqui. Se precisar, antes de colocar, voltar com o cos, porém o cos mais largo, você vai emendar o cos. O que você vai fazer? Você pode colocar uma faixa nas laterais, dependendo da cor do seu jeans. Você pode colocar uma faixa na... Aqui, olha. E fica bonito. Ou um jeans quase parecido com esse outro. É ideias. Como eu falei, eu vou dando ideias, dicas no decorrer do vídeo. Então, o que que eu vou fazer agora? Realmente, eu vou tirar um pedaço da parte de dentro do cos, pra poder alargar a parte de fora. Então, eu vou precisar de desmanchar um pedacinho, também, da parte de cima, pra poder tirar uma parte aqui pra emendar. E quando o cos é direto? E quando o cos não tem aquela costura que você desmancha a parte de cima, aí solta os dois lados? Hum, eis a questão. O que que resta fazer? Eu vou cortar na direção da presilha, com desconto pra costura, pra que essa emenda fique escondida. Menos, ó. Menos, pra ter desconto de costura, ó. Preciso disso aqui. Com desconto de costura. E agora, eu vou vir com outro tecido, pra fazer essa emenda de trás, né? Que eu vou transferir esse aqui pra ponta agora, ó. Vai ficar aqui. Fazer devagar, pra quem não tem experiência, pegar. Olha, esse aqui vai ficar pro lado de fora. E aqui, eu vou precisar de emenda daqui pra cá. Posso colocar um tecido preto mesmo. Não tem problema. Tecido azul marinho. É isso. O que eu preciso de colocar na emenda aqui, do lado interno, um forro, é a quantidade que eu vou precisar de alargar, mais a quantidade que eu tirei para alargar. Então, isso tudo vai ser, ó, do forro, que eu vou usar um tecido azul marinho. Tô colocando diferente, assim, pra poder notar melhor. Porque tem gente que me perguntou no outro vídeo da calça de alfaiataria com alarguei só o coço. Como que eu fiz a emenda? Então, aqui fica mais visível pra pessoa ver. Posso colocar duplo esse aqui, viu? Tá muito fininho. Mas, é só pra ter ideia, gente. É forro interno. Outra dica, gente. Eu não tenho a linha de pressponto, que é uma linha grossa. Então, eu vou usar duas pra poder ficar bem grossa pra fazer esse jeans. Então, como que eu passo essas duas na agulha? Primeiro, eu faço o nó prendendo as duas linhas. Prendi as duas linhas. Aí, depois que você fez o nó segurando as duas linhas, gente, Pega apenas uma linha, apenas uma, e passa no buraco da agulha. Quando for emendar, coloca ponto pequeno, gente, pra não ficar parecendo que é emenda. Quando eu deixo o ponto grande, fica aquela emenda destacando. Fica melhor assim. Nessa ponta de cá, como eu dividi o coço, vou fazer a mesma coisa. O lado que é externo, vai ficar mais largo um pouco pra costura. Olha, pra eu conseguir fazer a emenda. Do lado de fora e do lado de dentro. Tá aqui. Eu tô aproveitando as sobras que eram dobradinhas, tá vendo? Pra dividir a razão. E no final, tudo dá certo. Costura é quase mágica. Olha, então. Você tá vendo que eu tenho parte da onde que vai vir aquela dobra e a parte de baixo também, ó. Ficou assim. Na beirada, mas dá pra fazer um cilho super bem feito. Agora eu vou emendar o forro. Tô mostrando passo a passo, porque teve gente que teve dúvida. Principalmente quem tem o coço, tipo esse, que é um coço direto. Li, mas e quando o coço é direto? Como é que eu faço? É isso aqui que eu estou fazendo. No final, tudo dá certo, gente. É respirar. Fazer tudo com calma. Para. Pense. Observa. Trabalhe na sua roupa. Trabalhe na roupa do cliente. E ganhe o seu dinheiro de pão de cada dia. Diminui um pouco isso aqui. Vamos lá. Eu vou deixar o card dos outros vídeos, onde eu alarguei também. Maneiras, assim, um pouco diferentes. Essa eu resolvi dar mais dicas devido às dúvidas. Abra a costura, gente, se assim for melhor para vocês. Quando estiver chegando no finalzinho do encontro de costura, não aproxima a costura, não. Para. Para um pouco antes, porque na hora que for pespontar o coço, vocês ajeitam esse pedacinho. Ajeitam é coisa de mineira, gente. Essa parte interna e essa parte externa. Então, a abertura está aqui, né? Igual eu falei, para não chegar com a costura até o final. Por quê? Porque na hora que for pespontar, olha, coloca dentro. Dá para passar o ferro também, gente. Tudo tem que passar. Passar um ferro, porque aí a massa tudo fica mais claro para você. Olha, vai ficar assim. O relevo é bem pouquinho, mas passando o ferro já chega no lugar, olha. Então, vamos pespontar a parte de cima do coço. Todo pesponto de coço já é mais largo, né? Então, não esqueça de aumentar de novo o ponto da máquina. Até então, eu fechei para poder fazer emendas. E agora, meus amados, emendei. Está emendado e é um coço, que igual eu provei para vocês, que não é emendado, que tem as duas partes. Pode observar que tem coço. Tem duas partes aqui, só tem uma. Mas, mesmo assim, olha só. Eu fiz a emenda. Para vocês verem. Olha aí. Ficou super legal. É só dividir a razão para observar. Eu emendei esse monte. Eu emendei até demais, gente. É demais. Mas eu quero mostrar para vocês que, já que está isso tudo emendado, a parte de baixo é a mesma. Agora, vamos ver. Vamos ver. Dole uma, dole duas. Olha. Olha a parte de trás. Então, aquilo que eu falei. Se precisar, vocês podem tirar um pouco. Pode cortar um pouco. Aqui, ó. Abaixar. Quando a gente abaixa um pouco na circunferência, também dá certo. Vocês podem tirar um pouquinho. Esse monte de costura que fica de tecido que fica por lá de dentro. Então, o que é que eu vou fazer agora é dividir. O costo está aqui. Eu preciso saber qual que é a traseira do costo para eu emendar com a parte de trás. Aqui, ó. Está aqui. Então, pronto, gente. É isso. Agora, é só pregar o costo, certo? Vou só colocar o alfinete aqui e costurar. Outro detalhe, gente. Uma coisa que prende muito também o tecido de baixo a esticar é do forro, viu? Então, vocês podem também soltar essa linha do forro. O tecido vai esticar pelo menos um pouco. Ou vocês podem também, como eu mostrei no outro vídeo, tirar um pouquinho, ó. Uma beirada todinha aqui, ó. Só de fazer isso, eu já estou cortando a linha que está prendendo essa parte de cima, ó. Olha onde eu estou cortando, gente. Está a marca da costura aí, né? Da antiga costura. Pelo menos uma beiradinha. Aí, eu coloquei o alfinete, gente. E agora, eu vou costurar. Porque é melhor colocar o alfinete, assim você tem uma ideia melhor. Está vendo? Procurando pegar sempre na parte de dentro. Olhando, senão eu acabo cuspindo, né? Olha aí. Agora, é costurar. Vamos ver, por enquanto, quanto que está dando só com o alfinete? Quase 50. Olha aí, para você ver. Vamos costurar. E no momento que for costurando, tem que ir esticando. Se não esticar, vai ficar franzido. Não vai adiantar nada esse trabalho. Se quiser, prometo tirar só essa parte do espelho, esse tecido aqui, ó. Seria até melhor, porque esse tecido, ele também, ele prende. Se eu tivesse soltado essa linha aqui, essa ponta, se a pessoa puder soltar também, ela pode descer um dedinho. Isso já está ajudando também a largar o coço. Fica a dica aí, gente. Olha quantas dicas. Deixe no comentário, qual foi a melhor dica? Aí, ó. No momento que for fazendo, estique a costura. Ponto grande. Vamos ver depois de costurado, se diminuiu um pouco. Daqui. Não. É isso mesmo, ó. Pegar essa brisilha, gente. Depois é só passar o coço, que ele fica lindo, gente. Se você for bom demais, é só fazer o ajuste de costas. Eu tenho um vídeo aí, que eu ajusto costas, também, de calça jeans. Gente, fica aqui. Essa é uma dica. Agora, eu vou mostrar outra dica, que é bem mais fácil do que essa dica que eu dei agora. Então, tá aqui, tá aqui a emenda. Eu vou vestir essa calça pra mostrar, pra vocês verem como que ficou, antes de mostrar outra dica. Olha, gente. Então, tá aqui a calça. Super com folga. Olha isso aqui. Dá tempo agora pra tirar, sem precisar de papel. Ah, que legal. Que delícia. Olha isso aqui. Tava precisando. Olha pra você ver. Olha só. Gente do céu. Como que muda. Ainda é acreditável. Incrível. A folga que eu tenho aqui atrás é normal, que é uma curva que eu tenho, né? Que não vai mudar nunca nada mesmo. Mas tá aqui, ó. Ó. Então, super larguinha. Ficou super confortável. Ficou super gostosa. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa dica. Vamos partir pra outra. Então, eu vou desmanchar esse cosmo. Preciso mostrar, porque eu não vou perder tempo, né? E eu vou desmanchar daqui pra trás. É a segunda dica. Muito mais rápida, como eu já falei. De como alargar o cosmo. Deixar confortável. E se quiser, ao mesmo tempo, se for uma calça com a cintura, com gancho baixo, você pode também descartar essa ponta e resolver esse problema. Então, vamos lá. Bom, então, nós vamos cortar o cosmo. Eu já medi. Então, vou cortar o cosmo, certo? Vou deixar só esse pedacinho aqui, pra aproveitar esse botão. E agora, vocês vão vestir a sua calça e vai ver se você quer alargar dos lados. Não há necessidade. Aquilo que eu falei, depois que você solta e depois que você tira um pouco, você pode fazer o quê? Vocês podem vestir antes de mexer na parte de cima e ver se precisa, se tá bom no seu corpo, se tá beleza, que o problema realmente é o cosmo mesmo. Tá apertado? Continua apertado a parte de baixo. Como eu falei, vocês vão colocar uma fita. Uma fita. Ou, isso aqui é um elástico. Mas, só que o elástico, ele estica assim e não para os lados. Então, você pode colocar uma fita, mas com o elástico. Super legal. Depende do elástico. Tem elástico com escrita, que é super igual de marca. Que é muito bonito, gente. Então, antes de qualquer coisa, alarga dos lados. Se você só quer a altura do quadril, eu tenho um vídeo aí que eu só alargo só até a altura do quadril, onde precisa. E lá explico o que eu faço com o restante. Porém, a fita vai até no pé. Até na barra, quer dizer. Porque uma fita que para pela metade, né? É, tem que olhar se fica legal. Já fiz, ficou legal, mas tem que olhar como é que dá o acabamento final nas laterais. Vou fazer um vídeo, um outro, mostrando sobre esse assunto. Já fiz e o cliente gostou muito. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o elástico na cintura. Ao invés de ser o cos, vai ser elástico. Mas, para aproveitar o botão, o que é que eu vou fazer? Mede primeiro o que vocês querem que fique atrás, né? Na roupa de vocês, vocês vão medir também para não ficar muito folgado. Ao mesmo tempo, serve para quem tem a cintura muito fina e o quadril largo. E não pode ajustar no cos, porque senão não passa no quadril. Então, essa também é uma técnica que eu sempre usei para ficar legal na cintura e ainda ajustar. Serve para os dois alargar e ao mesmo tempo ficar justo. Para quem tem lordose nas costas, igual eu tenho, já mostrei na outra calça, né? A calça, quer dizer, o outro serviço que eu fiz, ajuda muito no caso para não ficar aquela abertura atrás, para não precisar de fazer ajuste de costas, porque às vezes não passa no quadril. Bom, no meu caso, eu tenho um quadril largo. Então, você pode pôr o elástico, que ajuda muito. Aí, eu estou tirando menos ainda. Olha. Então, aqui, olha. Vai ficar menos, porém, é elástico. Então, o que nós vamos fazer na ponta? Solta um pouco da costura na parte de cima. Hoje, gente, antes de tudo, tem que passar um overlock, né? Ou, então, um zigue-zague. Porque, como a gente vai colocar o elástico, então, o elástico vai ficar exposto. Essa é a largura que eu escolhi do elástico devido ao cos. Mas, vocês podem tirar tudo e colocar um cos largo, porém, vai ter que dar um acabamento aqui, vai ter que prender ganchinho. Então, tem esse trabalhinho também, né? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? O cos tá aberto, né? Então, vocês vão fazer isso aqui, dobrar. Por isso que o elástico tem que ser da largura do cos, menos essa costurinha. Aqui é o espaço da costura, ó. Então, vocês vão prender. Vai ficar embutidinho lindo, ó. Eu precisei de overlockar a ponta do meu elástico. O elástico tem que estar mais estreito do que a largura do cos. Porque esse aqui é o desconto da costura, né? Que vai a dobra. Então, vai ficar assim. E eu vou deixar isso aqui uma aberturinha. Olha. Porque aí eu vou poder dobrar e pregar na calça. Desse jeito. Faz do outro lado do mesmo jeito. Olha como que fica tão bonitinho, gente. Que coisa mais linda. É o que vocês vão fazer agora. Pregar a beirada, dobrando pra dentro e batendo a costura. Olha como fica lindo. É isso. Ou, também, pode fazer o quê? Dobrar, costurar, desse jeito. Também. Principalmente quem tem zigue-zague. Passar o zigue-zague aqui em cima. Passar o zigue-zague aqui. Fica muito... Eu vou passar com a reta. Vou esticar. Dá certo também. Mas quem tem zigue-zague, é melhor ainda passar o zigue-zague. Divide o meio. Certinho. Aqui, ó. Costura com costura. Marca a par de trás. E prega na costura de trás. Pra você conseguir distribuir a razão. Faz a mesma coisa dos lados. Porque não adianta só eu mostrar pra vocês, assim. Ah, faz isso e isso. Tá. E quem não tem experiência? Que tá tentando fazer na própria roupa, que não é costureira. Porque a maioria que me segue, pelo que eu noto, que eu leio, não são profissionais na área. São pessoas que tão aprendendo, querem fazer só na própria roupa. Então, é melhor detalhar. Olha aí. Aonde eu marquei. Agora, pronto. Costurar. Marca os quatro lados. A parte da frente já tá presa. Nas laterais. E atrás. E pronto. Manta brasa. Agora eu vou costurar. Pra vocês verem. Ah, elástico. Vai costurar no elástico. Sim. Tudo tá certo. Detalhe. Eu fiz esse corte. Porque uma parte vai ficar dentro, embutido do cos. E a outra vai pegar o elástico por fora. Vai ficar assim, tá? Olha que lindo, ó. Gente, eu sempre coloquei elástico em jeans. Cosas de jeans. E eu passo uma, depois a segunda costura. Isso é pra reforçar. Nunca tive problema de volta. Por quê? Porque no momento que você faz isso, você vai esticando os dois. Porque aí não tem problema de rebentar a linha. E a agulha que eu tô usando aqui. Como eu terminei de fazer o pês-ponto, né? No jeans. Vocês viram? Então, eu tô usando o número 16 do mesmo jeito. Por quê? Porque afinal eu continuo mexendo com jeans. E jeans é grosso. E ainda mais com elástico grosso. Então, precisa. Olha, gente. E olha que ficou bem mais lindo. Meu cos tá muito mais bonito. Olha aqui como estica. Que lindo que ficou. Eu amei. Amei de verdade. Se precisasse de alargar dos lados, olha como também ficaria. Tá vendo? Olha. É uma ideia linda, maravilhosa. Mas eu vou vestir pra vocês verem. Aqui eu deixei bastante pra dentro. Nem precisava ter deixado isso tudo pra dentro. Não mais. Tá ótimo. Amei a minha calça linda. E vou vestir pra vocês verem no corpo. Olha aí. Olha, gente. Que legal. Olha como que alarga. Eu amei. Sinceramente. E eu amei. Resolvi o meu problema. Tava muito larga atrás. Né? Era só atrás mesmo. E na frente super apertado. Então, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra alargar. Ajustar. Ao mesmo tempo. E ainda continua com cara de loja. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E Deus quer.